Olá pessoal tudo bem com vocês? Fala galerinha tudo bem com vocês voltamos com mais um vídeo e hoje vamos jogar Roblox gente e hoje estamos aqui na fábrica do Chucky vamos tentar escapar da fábrica do Chucky galerinha será que a gente vai conseguir gente? Será? Será Ju? Bom o que é que temos que fazer aqui ó ali não pode ir que a gente tá preso né tem uma coisa tem um laser aqui gente ó é e agora como é que nós faz o pessoal tá passando será que a gente não consegue? Vamos testar né pai testa você aí eu vou testar você é cobaia vixe gente do céu apareceu a mensagem que a gente precisa de alguma coisa aqui peraí peraí olha o Chucky aqui que bonitinho a gente precisa de pegar algo de hoje tem que pegar algo com o Chucky ó fala com o Chucky ó fala com o Chucky hello não sei o que eu não sei aqui ó olá pessoal bem-vindo a minha fábrica também conhecida como fábrica do Chucky falou assim né é tá bom vamos passar aqui ó peraí que vai vir mais alguma coisa você passou o seu? Deixa eu ver aqui deixa eu traduzir agora você pode estar se perguntando sobre como você chegou aqui mas não se preocupe com isso com eles são deixa eu ver aqui desce para baixo não escapa nossa gente pareceu não escapa não escapa amor hahaha ele deu risada gente deixa eu ver o que que vai ter mais aqui tá embora haja uma maneira de escapar desta fábrica se você realmente quiser olha podemos escapar se realmente a gente quiser a gente quer escapar né gente para escapar dessa fábrica você deve fazer um favor para mim ixi 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 Maria é o que nossa você pode notar no canto inferior esquerdo da sua tela que ela mostra a quantidade de caixas que você tem aqui ó a quantidade de caixa aqui ó 8 a gente tem 8 0 barra 8 né a gente 0 barra 8 é passa para próxima aí tá bom traduz 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 deixa traduzir gente deixa traduzir meu deus esta 8 caixas você pode precisar encontrar estão localizadas em algum lugar ao redor do mapa todas elas são colocadas nas prateleiras que guardam todos os aqui nós temos que ler tudo isso aqui para conseguir fugir gente agora você pode estar se perguntando como você poderia encontrar essas 8 caixas quando existe milhares de outras caixas que parecem muito semelhantes com ela é verdade como a gente vai é bem deixe-me dizer vamos ver vamos ver passo para a próxima meu deus choc olha quanta coisa né você você vê cada uma dessas 8 caixas tem um brinquedo diferente mais especificamente um youtuber roblox como flamingo ou insfune alguma coisa assim eu não conheço esses youtubers eu conheço só um só o flamingo né vamos ver isso vai ser difícil passar hein e agora essas caixas também parecem mais brilhantes do que as outras até lembra um efeito de brilho para que não sejam difíceis de encontrar então já ficou mais fácil né vamos ver aqui além disso eles estão localizados em pontos bastante óbvios há uma localização de frente na verdade a frente na verdade que é uma localização mas vamos conversar gente vamos começar a galerinha agora se você voltar com todas as outras caixas que eu vou lhe dar um cartão que você pode destrancar a porta todo o caminho na parte de trás que irá ajudá-lo para encontrar o seu caminho para a saída olha que legal agora vá encontre essas caixas e volte para mim quando você tiver todas as eleita nós do será que vai encontrar será abriu a porta podemos passar verificar vamos encontrar as outras caixas olha olha quanto boneco do tchau a nossa aventura começa agora olha olha gente tem uma e né ó ó a tem outro fazendeiro é do fazendeiro pega ai do fazendeiro esse aqui é do flamingo humm é é eu tô tá aqui você pegou né uhum cadê as outras ó achamos uma tá vendo vai contando do lado ali galerinha ó Dois Olha quanto boneco Mais uma aqui Tem uma bastante escondida Mas acho que fica do outro lado Achou o caminho? Eu tô achando já Ah, eu tô perdido, me perdi de você Eu achei outra caixa Que é de uma garota Outub, eu acho Mais uma aqui Do pirata Ah, achei mais uma aqui Essa eu não encontrei não, pai Essa daqui Opa, tem na prateleira Ali tá caindo, elas são um pouco mais brilhantes Aí nos ajuda A achar Eu vou voltar pra achar o resto das caixas Cadê você, pai? Ah, eu tô aqui na prateleira bem grande Lá nos fundos, Ju Já achei cinco, você achou quantos? Cinco também, né? Cinco Achamos cinco, galerinha Cadê você? Cadê você? Agora eu vou por aqui Olha quanta caixa Eu te achei já Ah, eu tô achando que fica uma fábrica Agora vamos pra esse outro lado Que eu acho que as outras estão aqui Me espera aqui Olha que legal, gente Galerinha que já tá chegando aí no vídeo Deixa aquele like Começou a assistir o vídeo? Já deixa o like aí pra fortalecer o canal, galerinha Bora lá Já achei mais um A Ju tá quase completando Tá faltando uma pra ela só, gente Pra mim tá faltando três Ó, pai, eu acho que... Já achei mais um aqui, ó Você já encontrou essa aqui? Hum, já Eu acho que já Pra mim tá faltando duas, gente Aqui tem mais uma, ó Você já encontrou essa? Já Sete Tá faltando uma pra nós dois, gente Vem aqui, pai Por aqui deve ter a sua Peraí, cadê? Aqui é o começo, né? É, ali em cima Ah, não pensei que eu... É, ali em cima Ah, é aqui em cima mesmo, na escada Então é a última sua e a última minha, né? É Deixa eu pegar ela também Eita, pai Opa, eu consegui Escorreguei, gente Escorregou Escorreguei É, a escada Aí Completei as oito Agora vamos levar pro Chucky, gente É Será que ele vai dar a chave pra gente? Tadadam Ai, pensei que o Chucky tava ali Será, galerinha, que ele vai dar a chave? Olha lá Aqui, ó O Arthur, aqui, ó Ah, é? O Arthur O Fluminense aqui, ó O que é que entrega as caixas pra ele? Aqui? Aqui Não, ali, pai Aqui é pra falar com ele É no Chucky, pai Mas eu vou falar com ele, ó Sim, mas você vai ter com outra resposta, pai Ah, tá Deixa eu ler aqui a primeira Aqui Você conseguiu todas as outras caixas Legal Legal Bem, acho que vou te dar Vou ter que te ajudar Ele falou Bem, acho que vou ter que te ajudar agora Beleza Tá Muda pra próxima Sim Olha o cartão aqui na nossa mão Calma Ok Ok Bem, eres o cartão Use para abrir a porta De lá Deve guiá-lo para a saída É Peguei o cartão De lá Ele deve guiá-lo Deixa eu ler essa mensagem direita aqui, Ju Tá Ok Bem, eres o cartão Use-o para abrir a porta De lá Ele deve guiá-lo para a saída É Próxima Mudou pra próxima já? Não Prazer em te conhecerte Olha Nossa E agora, qual é a porta, Ju? É Essa aqui, né? Porta do vencedor? Não Não é essa porta? Não Bora Então me leve até a porta, pelo amor de Deus Eu quero sair dessa fábrica Tá bom Porque o Chucky está bem bonzinho, gente Mas isso pode mudar, né, Ju? É Pode mudar Olha a fábrica de brinquedos dele Está a todo vapor, gente Olha A fábrica de brinquedos do Chucky está a todo vapor, galerinha Ah, tem uma porta aqui, né, ó É, uma porta aí Eita, a gente quer que nós vai encontrar atrás dessa porta Tá escrito saída, hein? Api, só apertar Saída Saída Deixa eu ver, conseguimos achar a saída? Não Não Gente, eu sabia que ele vinha liberar a gente tão fácil, gente Eu sabia que ele não ia liberar a gente tão fácil Eu queria levar essa caixa do Chucky pra minha casa Você gosta do brinquedo do Chucky? Eu gosto, só que na vida real não É no verde, pai Eu sabia Eu estava adivinhando Que ele não ia deixar a gente sair Tão fácil, gente É Seria muito fácil ele deixar a gente sair Só com aquele cartãozinho, né, Ju? Eu perdi E a gente volta tudo no começo Eita, você perdi também? Nossa Fiquei preso na caixa E é isso, galerinha Sempre quando eu perco, você perde também Eu pensei assim, gente Eu falei Será que finalmente o Chucky vai liberar a gente? Eita, eu perdi, Ju Eita, pai Dei dois pulos seguidos Pode ir na frente, tá? Tá Olha que eu tento te alcançar Essa parte aqui é muito difícil Mas eu consegui passar e cair Ai Nossa, só encostar já volta, galerinha Ah, já volta Só encostar já volta Só encostar Gente, teria um checkpoint, né? É, deveria ter um checkpoint aí, né, galerinha? Um checkpoint A gente tá fazendo o trabalho todinho pra você, Tiago Gente, eu não edito os vídeos, tá? Pra vocês verem O tanto que a gente Às vezes demora pra passar uma fase Que fica difícil, né, Ju? É É Eu deixo todas as vezes que a gente erra Pra vocês verem Um passei Aí, Tiago Agora sou eu Tomara que eu passe Será que aquela porta é saída? Vamos esperar o pai Vai estar perto Conseguiu? Conseguiu? Calma, meu cabelo Finalmente o final Será? Será, galerinha? Será? Opa Peraí, pai Peraí, pai, me espera Estamos nascendo aqui Estamos separados, Ju Eu não consigo ver você Você tá na mesma sala Vai, vai Vai, vai Foi? Peraí Ele tá rindo, pai Vai lendo É, vamos Vai pra frente que ele vai aparecer Isso Vai aparecer, Leito Você realmente pensou assim que podia sair daqui? Olha, Ju Olha Olha o que ele falou Gente, você realmente pensou que é assim que você pode sair daqui? Eu pensei, né? A gente pensou, né? A gente pensou Bem, você pensou errado, ele falou, Ju É Olha, ele nos enganou, gente Eu não vou deixar você escapar Olha, Ju Vem agora Olha aqui, você passou Ele falou que não vai deixar a gente escapar, Ju Eita Ah, brincou Nem você será capaz Ao menos que seja capaz de passar meu hobby na minha casa de jogos Eita, nós A risada que ele deu É melhor você começar a correr Vixe O que? Ele falou, é melhor a gente começar a correr Vamos correr, Ju Vamos correr Ai, meu Deus Tem um Chuck aqui Cuidado Tem um Chuck? Tem, ó Atrás de mim aqui, ó Aí tem um Chuck Ele me pegou Tem um pato aqui Tentando novamente em 4 segundos Tem um pato atrás de você? Não O Chuck tá atrás de você também É Sim Ah, ele tá vindo do escuro aqui, gente É melhor a gente sair correndo E tem parkour, tá, pai? É, tem Ele separou a gente, Ju Não perde não Senão a gente vai ter que passar Voltar tudo de novo nele, viu? Tá Ui Não perdi Ah, vai voltar tudo de novo? Será? Voltei Corre pra ir Ai, meu Deus Eu vou sair fora Ok Ah, você vai ter que fazer Todas aquelas perguntas de novo Tá bom Ô, pai, você tá perto Onde que eu tava? Vê se tem que fazer as perguntas de novo Tem Ó, o Chuck tá aqui, ó Vixe, gente É difícil, viu? Ué Ai, tá vendo? Me pegou Ô, pai, você tem que ser super rápido Porque ele passa Ô, Chuck, bora Passa rápido Aí tu corre sem parar, viu? Uhum Isso Vai passando as mensagens Bom, talvez essa parte aí eu tire, né? Vamos ver Pra não ficar tão demorado Poxa, eu tô indo pra trás Tem que voltar de novo Não tem nenhum checkpoint, galerinha Poxa vida Um pato Olha o pato fofinho Vai, corre Corre Que tenta passar Essa parte de pular, tá? Uhum Eu sei Muito rápido É muito rápido, pai Você não tem que ficar demorando Você não tinha que pegar toda hora Ele foi embora Tô no patinho aqui Essa parte aí é que é chata Conseguiu? Consegui Ai, que bom Tem checkpoint? Não Vixe, não tem checkpoint, galerinha Um Dois Três Quatro Ah, eu não encostei Perdi Vai rápido, pai Vai, vai Eu tenho que ficar pulando Ok, eu vou ter que fazer as mensagens De novo Ai, tô tentando aqui, Ju É, pai Ai, eu encostei ele de cima Acho que foi a sua toquinha, pai Ah, gente Poxa vida É difícil escapar do Chucky Porque não tem um checkpoint, galerinha É A carinha é tão fofa dele Por que ele faria isso? Ó Gente, não tem um checkpoint A gente tem sempre que voltar do início Poxa vida Corre Corre, Ju Corre, Ju Corre, Ju Sai correndo Só corre Ele tá andando parado Ó Duro Cuidado Ele tá andando duro Ele tá andando duro Vamos, vamos Tô indo também, hein Tô indo também, galerinha Nossa, ele separou nós dois, Ju Eita, pai Ui, ui Tem que tomar cuidado Porque esse aí que sobe Oxe, eu buguei Conseguiu? Uhum Essa parte aqui que é difícil Hum? Hum Essa parte Me pegou Sério? O tio que me pegou Essa parte aí que eu tava Ai, perdi também Gente, é muito difícil Porque não tem um checkpoint Bom Vamos fazer a última tentativa Pro vídeo não ficar muito longo Certo? É Sim Se não conseguimos A gente desiste E o Chucky não deixou A gente sair da fábrica É Ah, gente É difícil esse hobby aqui, galerinha Ô, Chucky Por que você não colocou Um checkpoint, Chucky? Poxa vida Mas como ele ia Como ele ia pegar Se ele estivesse esperando Ele não quer nos ajudar, né? Poxa A última tentativa do vídeo de hoje, galerinha De escapar da fábrica do Chucky Vamos ver Ele trapaceou, gente Concentra Vamos concentrar, galerinha Aí eu falei que é a última tentativa Mas se eu perder Eu vou tentar mais uma vez Eita, pai Vamos Ui Vai O Chucky tá perto Socorro É que não pode É, não pode parar, né? Se a gente parar já era Essa parte aqui, ó Consegui! Eu consegui! Ai, que bom Vai embora Vai embora Vai embora Que eu não consegui Não! Não! Jogar Não! Poxa Sim Bom Vamos tentar mais uma vez? Vamos! Última tentativa, galerinha Se não der A gente dá tchau E o Chucky prendeu a gente Na fábrica, gente Eu não consigo andar Poxa Peraí, eu acho que vai aparecer a tela Vai aparecer a tela É, não Tem que andar pra frente um pouquinho Primeiro tem hora que buga também É Ó Não foi? Não foi Corre, pai! O Chucky tá atrás Ixi, bugou, gente O jogo da Dio bugou Bom Bom, gente Eu Eu vamos desistir Porque a gente não consegue, gente Não tem um check-ponte Noutra tentativa A gente Tenta mais uma vez É Fazer Tentar passar o hobby do Chucky Mas a gente não conseguiu Escapar da fábrica do Chucky Não conseguiu Não conseguiu Não Bom, mas foi isso O vídeo de hoje Foi bem divertido Bem legal É A gente queria ter escapado Mas não conseguimos Fazer o que, né, Dio? Tentamos 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 Tentamos, mas não conseguimos Ó, agora foi Agora foi Agora foi Agora foi Mais uma vez Vamos Vamos Ah, então vamos tentar Então A última chance, hein Tá Pronto Desburrou o jogo da Dio Eu vou tentar também com ela Aqui A última chance Galerinha Não deu certo Tchau Né, Dio? É Não deu certo Tchau Pai, me espera Calma Ainda estou nas mensagens também A gente não está juntas Era para entrar na mesma sala, né? Mas ele foi muito esperto Ele separou a gente Ele separou a gente Só corre, pai Só corre Não olha para ele Não faz nada Só não para, viu, pai? Ele não está parando, não Estou indo sem parar Ah, já perdi, já Ah Tenta você agora Uhul Eu não estou olhando para ele Nenhuma hora Vamos torcer pela Dio, gente Vamos torcer pela Dio, gente Vai, Dio Uhul Uhul Yeah Tem que tomar aquele outro Bate a cabeça aí Isso Aí Essa parte eu estou conseguindo Uhul Ah Tocou Que pena Toquei Bom Foi isso o vídeo de hoje, galerinha Não conseguimos O Turek prendeu a gente na fábrica, gente É triste, né? Não conseguimos Mas tudo bem Não é todas que a gente vence, né, Dio? É Bom, então foi esse o nosso vídeo de hoje, galerinha Deixa acender aqui para a gente finalizar Bonitinho, né, Dio? É, bonitinho Aqui, ó Pronto, aqui, ó Bem legal para finalizar Tchau, galerinha Tchau 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 Tchau